Oi, meu nome é Tandara, tenho 22 anos, jogo de ponta e oposta. Então, é a primeira vez que estou jogando na seleção adulta, vestindo a casa da seleção adulta. Eu estou bem feliz, com uma expectativa super boa, de estar puxando, sugando tudo de positivo do Zé e das meninas, para estar crescendo tecnicamente. E como pessoa também, a seleção é muito boa, a gente está jogando em casa, a gente está vestindo a camisa da seleção em casa ainda, é uma sensação mais feliz, porque tenho a minha família, o apoio da minha família, todos estavam aí ontem também, é uma torcida especial. Foi a primeira vez que eu joguei internacional com a seleção adulta, foi muito bom. Foi ver uma Holanda de perto, uma própria China, jogar com a Rússia, mesmo não estando com o time completo. Mas foi muito bom, a gente já deu para perceber o quanto o nível internacional é, então tenho só acrescentar. Está sendo muito bom, porque eu já estou acostumada a jogar com ele, então ele já sabe o meu jeito, mais ou menos. Então, é um crescimento. Foi um ano em que eu cresci bastante, foi um ano em que o William me deu a oportunidade de estar jogando como ponteira, ele estava feito lá no meu passe, que eu não passava, eu era oposta só. Então ele acreditou que eu poderia crescer um pouco mais, e através dele eu cresci, ele me deu a oportunidade, não só com ele, mas com a Paula do lado, com a Stacey, a própria Stacey. Todos me ajudaram bastante, me deram confiança e eu fiz a Superliga que eu fiz. É muito família, gosto muito de filme, ficar em casa, aproveitar a família, aproveitar o meu noivo. Então, é mais em casa mesmo.